Falsificação no mundo das cordas, tá tendo isso? Vamos lá pessoal, fala pessoal, quem fala aqui novamente no Tio Leva Soncelos Um assunto sério, um assunto polêmico que é falsificação Hoje aqui a gente vai focar nas cordas, existe falsificação nas cordas de violino e viola de monselo? Sim, existe, mas a gente vai, vamos com calma Antes, verifica sua inscrição, se inscreve aí, não custa nada, dá essa força Para o canal espalhar e crescer e ajudar cada vez mais gente, deixe seu like E comenta se você já pegou algum produto falsificado Hoje a gente vive num mundo moderno, onde o mercado chinês está cada vez maior E ser chinês, um produto ser chinês não significa má qualidade Pessoal, não tem esse preconceito, né? Antigamente era produtos do Paraguai, hoje é produto da China Não tem esse preconceito achando que tudo que vem da China é ruim? Não, eu vou pegar a minha área que é o instrumento de corda Existem lutiers nas Chinas? Muito bons, muito caros Nem tudo que vem da China é ruim Você pode concordar ou não com esse sistema que a China faz de querer Entre aspas, dominar o mercado mundial de diversos ramos E em pleno século XXI, em pleno 2022, indo para 2023 já A falsificação domina o mundo Lança-se um produto original e aí vem as falsificações Seja em ramos de carro, em ramos de tecnologia, em ramos de calçado, em ramos de roupa E em ramos de instrumentos de corda Para instrumentos de cordas, não existe uma falsificação Porque existem cópias, né? Então se a gente for ver uma cópia, seria uma falsificação? Não Porque assim, o que eu entendo? Então o que eu faço? O que muitas vezes faz é falsificação? Não, não necessariamente Vamos entender uma coisa Então por exemplo Eu gosto muito dos... Ou meu cliente O meu cliente gosta muito do Guarnet de Jesus e o Canone Que é o que eu estou fazendo agora, um dos que eu estou fazendo agora Legal Eu faço um instrumento parecido com ele, inspirado Porque eu e ele gostam daquele trabalho e se inspira E aí se inspira a fazer algo próximo Isso é uma inspiração, é uma cópia, é um trabalho, né? É até uma homenagem Isso não é uma falsificação Falsificação é eu construir igualzinho, pôr uma etiqueta igualzinho Guarnet O que eu não faço é pôr a minha etiqueta E falar, olha, isso aqui é o Canone original Vem, isso é milhões Isso é falsificação Agora eu me inspirar não é uma falsificação Até porque lançaram muitos anos atrás Steve Jobs lançou o iPhone Foi o primeiro celular mais famoso Primeiro smartphone mais famoso E depois vem muitos que são os Android Então o Android é uma falsificação do iPhone? Não, existe falsificação do iPhone? Existe? É algo inspirado É algo que viu, né? Quem construiu os primeiros Seja Samsung, seja Nokia Enfim, não importa quem é o primeiro Pegando só um exemplo Quem construiu primeiro esses celulares, os Android Se inspira ou viu que tinha mercado Então aqui, por isso, o Android é a mesma coisa Quando um autor faz uma cópia Não é uma falsificação É uma homenagem É porque está inspirado, porque gosta Porque o músculo e o próprio autor Gosta daquele trabalho daquele autor Não é uma falsificação, tá pessoal? Falsificação é eu falar que é original e não é Isso é uma falsificação Mas hoje Dei uma explicação, uma breve base para vocês Hoje eu quero falar sobre cordas Existe Vai aparecer aí imagens para vocês Durante que eu vou falando, tá? Como sempre Existe algumas cordas falsificadas E outras que são similares Imitam E aí não é falsificação Então, por exemplo Eu vou dar um exemplo aqui clássico Clássico, clássico, clássico Que é um acorde que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil Ah, é ruim, é bom Pois eu falo Isso aí é assunto até para outro tema, né? Para outro vídeo Por exemplo, a Alice 747 Se você pegar ela e olhar ela no instrumento Ela é igualzinha a Eva Pirazzi Gold, por exemplo Ou uma Lárcia A aparência dela é uma imitação da Lárcia Porém, não é uma falsificação Atenção, não é falsificação Agora, o que seria uma falsificação? Alguém compra uma Alice Troca, põe num pacotinho da Eva Gold Põe num pacotinho da Lárcia E fala Vende-se a Eva Gold Isso é uma falsificação Se a Alice, que eu acho que tem até outras marcas de cordas Outros modelos de cordas da própria Alice Que parecem a dominante Tem essas 747 que parecem a Eva Gold De aparência, né? Um enroladinho A aparência das cores ali Da corda Isso não é uma falsificação É algo inspirado Pode ser até uma imitação Mas não é falsificação Não é crime Por quê? Porque ela lança um produto Chama de Corda Alice 747 Põe aquela cor que parece muito Eva Gold Tudo bem E lança Isso não é uma falsificação O produto é o 747 da Alice Agora, se ela fizesse uma E vendesse como Eva Pirazzi Gold Sendo que não é Isso é falsificação Então, atenção Existem essas marcas Que é uma inspiração Imita É parecido Por exemplo, a Alice Por exemplo, a Ópera A Ópera também Tem algumas da Ópera que parecem dominante Que parece Eva também Eva Pirazzi Parece tônica Tudo bem Isso não é uma imitação Porque, ó Isso aqui é uma corda Ópera Isso aqui é uma corda Alice Pode ser imitação Pode ser que pareça Mas não é falsificado Não Só que o problema é que Existe falsificado Eu vou falar as cordas Que eu já vi falsificado Que eu já peguei Talvez existam outros modelos Que existam Aí é falsificado mesmo Vende como se fosse aquela marca Mas não é a marca Eu já vi A que eu mais vi Foi Pirastrotônica Principalmente há alguns anos atrás Tem diminuído bem Ainda tem? Tem Mas diminuiu bastante Pirastrotônica eu já vi Eva Pirazzi eu já vi Dominante eu já vi Que talvez são as cordas Uma das que mais popularizou Então uma, por exemplo Eu vou dar um exemplo pra vocês Não é que não tenha Talvez até tenha Mas eu nunca vi Por exemplo, uma corda Que quase não populariza Quase não comercializa Aqui no Brasil A Yarga Ou a Varcha Essas cordas Que tem uma popularização Menor São menos São menos famosas Do que a Tomasic Que é a Pirastro Você quase não vê Então por que Que não cria falsificação Dela? Por que quase não tem rodagem? Por que Eu já vi falsificação Da Tônica Da Eva E da Dominante Porque são as que mais Tem rodagem mesmo São as que mais se parecem As que tem mais mercado Aliás Então o que acontece? Só que tem que tomar cuidado Por exemplo A Pirastro Tônica Existe a New Formula New Formula Não é New Já é Old Formula Que já faz muitos anos Que lançou Antigamente Antes da New Formula A Tônica A Pirastro Tônica Lançou uma corda anterior Não é falsificação Era só uma versão anterior Porém Hoje existe falsificação Vou ver se eu mostro Uma foto pra vocês Comparando Existe falsificação Da Pirastro Tônica Que na capinha Quando você compra É igualzinho Quando você abre É outra corda E existe Por exemplo Falsificação Que eu já vi De dominante De Tomacic dominante Que a caixinha é igual Você abre a corda Olha Pega na mão É muito parecido Então Se você comparar Na hora ali Você vê Diferenças De espessões De material Mas quando você compra Só falsificado Você não vai ver Porque é muito parecido Mas na hora Que você vai tocar Em questão de duração E de timbre De qualidade Aí muda Então tem falsificação Que além da caixinha Além da aparência Da corda Ela é parecida Aí você vai tocar E só que você vai Perceber a diferença Então Infelizmente existe Pessoal Como não cair Como não cair É como não cair Em praticamente Qualquer falsificação As falsificações Geralmente são Mais baratas Por exemplo Quanto está Uma pirácia utônica Hoje no Brasil A média Vão pôr 250 reais Legal Você viu Para vender Em um site E aí Aqui está Grandes sites Difícil ter Famosos sites De corda Não vou citar Uma específica Porque às vezes Eu posso esquecer De algum Mas famosos sites Na internet Hoje aqui Difícil achar Vai ser sites Menores Sites suspeitos Sites por exemplo Mercado Livre OLX E EBA E fora Que aí você compra Direto de outras pessoas Às vezes não é uma loja Mesmo O que acontece Por exemplo Pirácia utônica 250 reais A média Hoje Final de 2022 Aí aparece Um anúncio Pirácia utônica 150 reais 170 Gente Tem coisa Errada E tem gente Que cai E não só No instrumento de corda No instrumento de corda Que é a minha área Tem gente que cai Muita gente caindo Vende-se iPhone novo O iPhone novo É 8 mil reais Aí é um absurdo Tudo bem Essa é outra discussão Aí tem o mesmo iPhone Para vender em outro site 5 mil Aí tem um monte A gente vai lá e compra Porque acha que é promoção Cuidado Essa discrepância de preço Esse preço Muito diferente Cuidado Pode ser falsificação Compra em lugar Que você tenha confiança Compra em lugar Que você tenha referência Pessoal Tem muita gente Que até hoje Só vai pelo preço Tem muita gente Chega em mim Quando um desabafa Quantas de violino Tem aqui Para vender Vários Instrumentos de oficina Ah, isso aqui É 6 mil 5 mil Nossa, mas é muito caro Aí a pessoa Compra o instrumento De 3 mil 4 mil E se arrepende E quebra a cara Entre aspas Pessoal Diferença de pouco Vai no que é garantido Vai no que você tem referência Vai no que você sabe Que é bom Que você confia Não pague o pato De querer pagar 100 reais a menos Um pouquinho a menos Às vezes em cordas É menos que isso A diferença Só para pegar uma promoção Para pagar mais barato E depois se arrepender Porque é uma corda falsa Cuidado Aí entra Só para a gente Finalizar uma discussão aqui Existe corda Isso que é interessante Existe cordas falsas Que é melhor Que algumas Isso é uma discussão Interessante Existe por exemplo Pirácio tônica falsa Que era melhor Que é melhor Que a Mauro Calixto Por exemplo Nada contra Mauro Calixto Mas é a realidade Aqui eu não sou pago Se alguém quiser fazer Uma proposta A gente fazer Uma propaganda A gente fazer Uma parceria Pô legal Entre em contato Que a gente faz Mas Aqui eu vou falar Sempre a verdade Aqui é a resenha O review É honesto É honesto Tem pirácio tônica falsa Dominante falsa Que é muito melhor Que Mauro Calixto Aí é que tá Então Vou usar a falsificação Aí vai de você Tem que tomar cuidado Falsificação Você tá Pagando Você tá Influenciando Ajudando Pessoas Que não tem Às vezes Uma boa índole Empresas Que está usando O nome de outras Empresas Mas na verdade Não é aquilo Ah mas ela é melhor Que a Paganini Que eu uso E a Janini Pô tudo bem Eu entendo Mas aí você tá Comprando um produto Que é falsificado Que além de você comprar Pode vir que você abre A caixa e não tem nada E aí como é que você devolve O negócio falsificado Então É complicado Tá bom Então vai no que é certo Vai no que é garantido Pra você não ter dor de cabeça Muito obrigado a todos Vou aparecer agora aqui pra você Assistir o próximo vídeo aqui Pra se inscrever Até mais Tchau